Atenção porque o prefeito de São Vicente, no litoral de São Paulo, se pronunciou após o arrastão em uma praia. Criminosos aterrorizaram banhistas e também comerciantes. A situação foi de desespero total. O meu querido Marcelo Bittencourt vai trazer mais informações agora, inclusive o que o prefeito disse, não é isso, Bita? Exatamente. Imagina você, Marcão, final de semana de sol, você viajar para São Vicente, litoral da capital paulista, e aí com a família e ser vítima de um arrastão. Foi o que aconteceu durante o final de semana ali em São Vicente, litoral aqui de São Paulo. Dezenas e dezenas de pessoas foram vítimas de criminosos que fizeram um arrastão ali na praia do Itararé e também do Gonzaguinha, essas duas praias ali. Foi um corre-corre, gente que acabou se machucando, objetos que foram roubados, celulares, joias, enfim. A polícia foi chamada, usou de bomba de gás de efeito moral para dispersar a confusão e os criminosos que estavam infiltrados no meio aí dos banhistas. Foi, olha, uma loucura, foi um cenário realmente de terror. O prefeito ali de São Vicente, o Caio Amado, se pronunciou, disse que já havia pedido reforço, ajuda, socorro para o governo do estado para aumentar o efetivo da polícia militar, até porque essas duas praias, de acordo com ele, fica em um ponto cego. A polícia demora muito para chegar, ele tem apenas nove equipes da Guarda Civil Municipal da cidade que não consegue atender. Portanto, ele já havia pedido ali apoio do governo para aumentar o efetivo da polícia militar. O governo do estado ainda não se posicionou, portanto, o prefeito está pedindo socorro. Até porque, Marcão, ainda não começou a temporária de férias, né? O verão, férias, o que tende aí a aumentar esse tipo de ação criminosa, esse tipo de arrastão. Portanto, lamentável o que aconteceu. Oito boletins de ocorrência foram feitos na delegacia local de pessoas que foram lesadas. Oito que fizeram boletins de ocorrência, mas várias pessoas, infelizmente, foram lesadas por conta desses criminosos, Marcão. Está difícil, até curtir com a família na praia, né, viu, Marcelo? Está difícil, está complicado. Obrigado, Marcelo Bitecu. Qualquer novidade, se aperta o bip da informação e chama o Marcão. Atenção, porque um tiroteio assustou banhistas em uma praia. E testemunhas contaram que dois criminosos chegaram por uma trilha e já atirando. Vejam só as imagens. Foram pelo menos 15 disparos. Acompanhe comigo um momento, ó. Câmeras de segurança acabaram registrando a correria de quem, inclusive, estava no local. O homem contou à nossa equipe que foi uma cena de terror e total desespero. O alvo dos bandidos seria um jovem que estava, inclusive, numa pedra e pulou na água para poder se salvar. A polícia procura pelos atiradores. Nós vamos ver, inclusive, como terminar essa história na tela do povo e pau na máquina. Vamos lá. Esse vídeo, gravado logo após os disparos, mostra o momento em que banhistas saem correndo em pânico pela areia da praia. Muito tiro na ilha do Frade, hein? Na praia, na ilha do Frade. Câmeras de segurança também registraram o momento da correria. Repare que a praia estava cheia e alguns fogem deixando até mesmo pertences para trás. Alguns banhistas estavam com crianças e relataram o desespero quando ouviram os disparos. Seu dois rapazes na escadaria, né, de calça, de blusa preta, já com armas em punho. E foi em direção ao rapaz que estava numa pedra ao nosso lado. E chegando até esse rapaz, eles deram uma rajada de submetralhadora. Foi cerca de 15, 17, 20 tiros, mais ou menos. E o rapaz rapidamente pulou na água e não foi atingido. O alvo dos disparos estava bem em cima dessa pedra, conversando com os amigos, quando já visualizou os atiradores descendo aquela trilha e já atirando muito. Ele não viu outra alternativa a não ser ir um pouco mais à frente e pular no mar. Essa atitude foi crucial, inclusive, para salvar a vida dele. Já os atiradores, sem sucesso, retornaram e fugiram utilizando um carro de passeio. O carro, inicialmente tido como suspeito, foi parado em Jardim Camburi e ninguém foi preso. A Associação de Moradores afirma que os criminosos chegaram e fugiram a pé e, por isso, não foram localizados. As imagens foram passadas em tempo real para as autoridades. Na região, avisos de câmeras estão por toda parte. Mas isso não foi suficiente para espantar os criminosos. Foi muito tiro em meio a muitas crianças. Foi uma cena de terror. Foi muito desesperador, muito. Eu corri com as crianças quando a gente voltou, para poder pegar os pertences, porque já não tinha mais condições de ficar na praia. A gente percebeu que o rapaz só estava arranhado, não tinha sido ferido, graças a Deus. E ninguém também ficou ferido. Mas foi uma cena de total desespero.